E aí pessoal, tudo bem? Estamos com o DJI Neo aqui, estou aqui no PC E eu vou fazer uma atualização de firmware O software dele está pedindo uma atualização E toda vez que eu vou voar, pede a atualização desse firmware aí E ele está no antigo ainda, né? E eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês verem E para vocês, deixar na descrição o link aí para vocês fazer a atualização e baixar aí, beleza? Antes de mais nada, eu vou pedir para se inscrever no canal aí Que a gente posta algumas coisas sobre drones, sobre viagem E deixa um like também E se o senhor está precisando de atualização, comenta aí E já entra aí e baixa aí pelo link, eu vou deixar na descrição Olha que está aqui conectado, né? É esse aplicativo aqui que você vai vir aqui na descrição e vai baixar, né? Eu vou já ligar ele aqui, deixa eu ligar ele E deixa eu conectar ele aqui Prontinho Ó, já Está conectado lá, né? Deixa eu ver aqui se eles já estão conversando Ah, já abriu, ó Ó, pessoal, assim que você conecta o cabo Ele já abre aqui, ó Está vendo? Ele já abriu Então vamos clicar aqui no meu DJI Meu DJI Neo Dei dois cliques Ah, está vendo? Ele está com a versão Antiga, está vendo? Que é a V100-0200 E a gente vai baixar essa daqui de cima aqui, ó Que é a V100-0300 É só clicar aqui em Update E vamos Vamos deixar ele aqui Start E já começou Já começou Ele demora alguns minutinhos E a gente vai acelerar a imagem Olha, prontinho Pessoal Chegou no final, né? Ele fez o download Agora ele vai Ligar o aparelho novamente Deixa eu fechar essa tela aqui Reiniciou Reiniciou o aparelho Chegou a 100% Está feita A atualização Do firmware Dele A gente vai testar agora E vamos ver Como é que vai ficar Em voo Se tem alguma diferença Vamos aí Está no modo alto Deixa eu dar partida Nos motores Ah, está procurando satélite ainda Vamos ver aí, né? Está aguardando o satélite Para decolar Vamos ver aqui Está quase Já está com 7 Está com 7 satélites Ou 8 Eu acho que é com 12 Que decola A bateria está meio descarregada Está com 73 Deixa eu ir aqui Para frente Acho que aqui está bom 8 satélites 7 Está falando que tem que ter satélite Vamos ver se a gente consegue Já Já dar partida Aqui Vamos lá Deu Deu Vamos 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 Homepoint Updated Já fez Homepoint E vamos Vamos Notei que Demorou aí Achar satélite Ele está no modo Cine Vamos fazer Vamos ver Até onde A gente consegue Ir com ele Tem umas Andorinhas Atacando Ele ali As andorinhas Estão atacando Estão atacando Ele Já passou E ali A Fernão Dias Vamos 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 Pelo menos Uma Uma distância Boa Agora está Com satélite Está com 17 Satélite Deixa eu Colocar No modo Esporte Aqui Para ir Mais rápido Né Pessoal Velocidade Ah Tem de mexer Em algumas Configurações Aqui Sem limite Controle Méticos Por km Aqui Imperial Câmera É isso aí Agora já dá até Para ver Ele está 19 16 E só lembrando Que ele está Contra o vento Está contra o vento E vamos ver Até Quando é uns 55 Aqui A gente já Traz ele Já Ele está Pertinho Ele está 600 e poucos Meto Mas está Está Estável Agora tem Bastante Satélite Olha só Como Que está Bem alagado Aqui Cara Um mini Pantanal Ó Bem Está bem Bonito Aqui Né Olha Está bem Bonito Aqui O Pantanal Vamos até Ali naquela Laguinha E a gente Já volta Ele Vai Perto Que nem Vocês estão Vendo Vai dar 1km Agora Porque ele está Contra o vento Na hora que ele voltar Ele vai voltar E vai voltar Tinino Porque ele vai vir A favor do vento Ó 1km E vamos voltar Daqui Vamos dar o Return to home Aqui Só puxar Aqui Vamos dar o Return to home Aqui Retornar Agora ele vai Retornar Tranquilo Ó A nossa direção Né Aí Ele Deixa eu Cancelar Para ele não subir Muito Ele sobe Depois já viu Olha só Ele estava indo A 19 Olha só Quanto que ele já está 27 Está dando alerta De ventos fortes 28 Ele está no máximo Ó Chega aqui Em poucos segundos Deixa eu dar Cancelo aqui Ele está vindo Na máxima velocidade Ele está vindo Aí É que vai chover Pessoal Está vendo As nuvens escuras Vai chover Né E ele está vibrando Aqui o rádio É porque O alerta De ventos fortes Ó Pessoal E esse daqui Está desbloqueado Ó Ele está vindo A 25 25 km Pontos Chegou a 0.6 Né Mas está 0.5 Agora Então ele está Ó 28 agora 28.8 Ele está A velocidade máxima Que ele Que tem Olha lá Chega a 28 Está a 22 metros De altura E eu estou Eu estou atrás Daquela casa verde Ali na frente Do ginásio Então E agora Está bem de satélite Ó Está com 25 satélites Está com 25 satélites E vem vindo E vem vindo Aqui a estrada de consolação Ainda está Alerta de ventos fortes E está com 37% de bateria Olha aí 28.8 A gente está Bem aqui Na frente Do ginásio Aqui Olha aí Pontinho branco Ali Vamos parar Um pouquinho Aqui Então pessoal A atualização Ficou boa Em Vamos Atualização De firmware Deixa eu colocar Modo sine Aqui E vamos Descendo Aqui Tem bastante Fio Aqui Tem bastante Fio Tem umas andorinhas Aqui Também As andorinhas Tudo Achando que Eu Quero atacar Elas Voando Aqui Prontinho Chegando É isso aí Pessoal Ficou muito Bom E se você Tiver De atualizar O seu Firmware Também pode Atualizar Tranquilo Que voa Tranquilo Ele já Está com a Versão Aqui 01 00 0300 Agora a gente Pode buscar Ele já Está falando Que está Atualizado Firmware Então 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 Pessoal Aí foi A atualização De firmware Do software DJI Neo A gente Atualizamos Pelo aplicativo DJI PC E eu vou Deixar No link Para vocês Baixarem Atualizar Também Como a gente Fizemos Passo a passo Espero Que você Tenha gostado Do voo Que a gente Fez E pode Atualizar Tranquilo Que vai Voar Tranquilo Beleza Já se Inscreve No canal Se você Tiver Alguma Dúvida Tiver Algum Problema Com o software É só Comentar Embaixo Se a gente Puder Te ajudar Beleza E até O próximo Vídeo